Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso por amor de uma família Se duvidar, boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Mas faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar E não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso por amor de uma família Se duvidar, boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Mas faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar O cachorrão da dança O cachorrão da dança